Eu estava falando quando eu li as manchetes que a propaganda é a alma do bolsonarismo. Eu já falo isso há um bom tempo e esse episódio ilustra mais uma vez a tese. Eles são sempre preocupados com as narrativas eleitorais, com a tentativa de responsabilizar terceiros, com a xincalha demonização de qualquer pessoa que não seja subserviente a eles. Eles não aceitam a divergência, eles não aceitam a crítica. Então eles tentam rotular qualquer voz independente como se fosse o seu similar do lado contrário. Então qualquer pessoa que aponte o peculato de gabinete denunciado pelo Ministério Público do Flávio Bolsonaro, aí eles dizem que é de esquerda, como se os petistas não estivessem lá tentando varrer toda a sujeira deles para debaixo do tapete também. E é muito mais fácil, aliás, nesse momento, já estava há dias para falar isso aqui, que você tem militâncias dirigidas, para usar uma expressão usada dentro do bolsonarismo, por aqueles que assessoram a militância. Quando você tem militâncias dirigidas tão atuantes na internet, por exemplo, e no debate público de modo geral, tanto por parte do petismo quanto do bolsonarismo, uma coisa mais fácil para qualquer comunicador é passar pano para um dos lados. Vocês estão vendo aí um monte de gente fazer isso, ou para o bolsonarismo ou para o petismo. Aí a pessoa é propagandeada, é exaltada nesses grupos políticos, porque você tem muita gente engajada. No resto, as pessoas com a postura independente que obedecem a princípios gerais e aplicam à realidade, elas não fazem parte de patota, elas não precisam desse senso de pertencimento a um grupelho. Esse pessoal na população brasileira está mais disperso. Então, é uma construção de um engajamento que é preciso existir no Brasil, inclusive, até 2022. Mas não por isso, porque o Brasil precisa ter cada vez mais pessoas que defendam princípios e sejam capazes de repudiar a sujeira, independentemente dos personagens envolvidos. Então, é isso que eu prego aqui nesse programa. Então, você tem um governo, voltando aqui para o caso específico, que faz a sua propaganda, que é repercutida por todos esses passadores de pano e que não tem nada a ver com a realidade. Aí, quando vai um deputado cobrar oficialmente a explicação por parte do governo Bolsonaro de quantas doses tem, quer dizer, quantificar exatamente para sair do discurso abstrato, o governo mostra que contratou apenas a metade daquilo que divulgou, você tem o tweet lá do Ministério da Saúde, de semanas atrás, dizendo que tinha 500 e não sei quanto. Agora, a realidade oficial é 200 e não sei quanto. E eles não podem mentir no documento oficial, porque isso pode ser considerado crime de responsabilidade por parte do ministro, do titular da pasta. Então, ele pode ser enquadrado se ele for flagrado na mentira num documento oficial desse requerido por um parlamentar. Então, é diferente daquilo que chega no WhatsApp do tiozão e da tiazona que deixaram de se informar pela imprensa porque acreditaram nesse mundo binário bolsonarista que a imprensa é malvada como se eles não tivessem a imprensa deles. Está cheio aí de emissores de TV, de rádio, que é inteiramente governista, bota um ou outro para ser escada ali dos passadores de pano. Então, você tem uma propaganda que não condiz com a realidade. Isso é assim o tempo todo. E agora nós estamos falando de vacina. Vacinas que não chegaram ainda. Eu falei desde o começo quando o general Eduardo Pazuello apresentou o cronograma. Ele sabia que ia sair do Ministério diante das pressões nacionais e internacionais. Aí ele apresentou um cronograma. Não, nós vamos vacinar todos os brasileiros até dezembro desse ano. Já está tudo programado e tal. Não sei o quê. Agora, semana a semana, aparecem notícias de que aquele cronograma, aquela forma como tudo foi anunciado, não condiz com a realidade. E é assim. Mais uma vez, mais uma prova de que é o governo da garganta, da bravata. Ele não faz o dever de casa. Ele não busca as soluções concretas para o mundo real, para as pessoas reais de carne e osso. O que ele busca o tempo todo é narrativa eleitoral para convencer, para engajar uma parcela da população. Aquelas que precisam de solução, ele não atinge.